Agora mudando um pouquinho de assunto, drama, emoção, Gil Gomes enfrenta o drama e faz apelo desesperado aqui no TV Flama. Você lembra dele? O garupa desceu, enquadrou Ivandel, Ivandel foi colocado aqui. Gil Gomes foi um fenômeno e cobriu incontáveis casos policiais em mais de 40 anos de profissão. Mas o patrician, um dos mais terríveis que eu já vi em minha vida, uma menininha de 9 anos de idade... O criador do bordão Aqui Agora revolucionou a linguagem policial do país. Pois é, mas segundo o jornalista Flávio Rico, o estado de saúde de Gil Gomes inspira cuidados. O apresentador, que sofre do mal de Parkinson, estaria abandonado e precisando de alguém que cuide dele permanentemente. Segundo o colunista, na semana passada, Raul Gil teria ajudado o jornalista, pagando vários aluguéis atrasados. Além disso, Raul teria comprado comida e dado uma ajuda pelos próximos três meses. Em 2006, o TV Flama conversou com Gil Gomes, que estava acostumado a relatar os dramas familiares dos brasileiros... ...e viu a tragédia bater à sua porta, quando perdeu seu filho Guilherme, de apenas 30 anos. Não sei, não sei, não assimilei até agora. Não assimilei até agora, foi um golpe muito profundo. A gente tem que aceitar os desígnios de Deus. E eu, infelizmente, tive que aceitar. Aceitei. Posso fazer o quê? Lutei, 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 lutei contra a doença dele. Hepatite C, é isso? Hepatite C. A doença foi mais forte. Meu querido filho, aonde estiver, um beijo pra você. Gil relembrou os tempos em que percorria São Paulo atrás de notícias. Na época, já especulavam uma volta do Aqui Agora. E ele revelou que toparia voltar à atração. Eu acho que se sente saudades do Aqui Agora. Não eu. Eu sinto muita. Mas creio que a televisão sente saudades. E ela começou a contar. Em voz entrecortada, desesperada, ela dizia... Eu, eu e meu marido. Eu, meu marido e meu bebê. Se um dia uma televisão vier com uma proposta de um jornalismo sério, mais popular, não ficar falando de economia, vem falar palavras difíceis pra me enganar, pra te enganar, pra enganar o povo. E a gente engole isso. Numa televisão dessa eu não quero voltar. Mas Gil Gomes, que acompanhou de perto grandes tragédias, não gosta de falar sobre seus dramas pessoais. Sobre um câncer de próstata, ele disse... Não sei. E também não interessa pra ninguém. A minha vida profissional interessa a todo mundo, porque eu devo isto ao telespectador, ao ouvinte. A minha vida particular é minha. Se eu estou doente, se não estou doente, se estou rico, se estou pobre, se estou casado, desquitado, é problema meu. O TV Fama deseja melhoras ao grande comunicador Gil Gomes.